Uma jovem de 17 anos se recupera de um aborto feito com autorização judicial em Belém. O procedimento no sexto mês de gestação por pouco não foi realizado por causa de ações contrárias ao pedido do Ministério Público. A gestação foi interrompida nesta quinta-feira na Santa Casa de Belém. Foi o desfecho de uma batalha entre o Ministério Público e o Conselho Tutelar de Garapé-Miri, no nordeste do Pará, onde a adolescente foi violentada. O Conselho Tutelar alegava estágio avançado da gravidez já no sexto mês e queria que ela desse à luz a criança para entregá-la à adoção, o que não foi aceito pelo Ministério Público Estadual. Segundo a promotoria, a adolescente engravidou depois de ter sido abusada pelo próprio pai e por vizinhos. As hipóteses de interrupção da gravidez, do aborto legal, são estabelecidas quando não há outra forma de salvar a vida da gestante em caso de complicações clínicas e também nos casos de gravidez resultante de estupro e violência sexual. Para essas hipóteses, a lei não estabelece prazo. O pedido de aborto foi feito à Justiça em janeiro, mas a decisão saiu este mês em caráter de urgência. A jovem de 17 anos tem diagnóstico de déficit intelectual e cognitivo, o que torna o caso um estupro de vulnerável. A adolescente está sob proteção do Estado, mas deve ser encaminhada para a casa de parentes. Através das políticas específicas, se localize uma família acolhedora ou situação correlata. Não são raros os casos de abortos envolvendo menores de idade vítimas de violência sexual, que só ocorrem depois de idas e vindas na Justiça. Em 2020, uma menina de 10 anos no Espírito Santo, estuprada por um tio, só conseguiu interromper a gestação em Pernambuco, depois de enfrentar muitos protestos. Em novembro do ano passado, uma criança de 12 anos teve o aborto do segundo filho autorizado, mas a mãe da garota não permitiu o procedimento.